Olá pessoal, que tal aprender uma nova profissão? Pois é, o Fundo Social de Solidariedade está abrindo vagas para a atividade de geração de renda. Veja a relação dos cursos no Santos Portal. As policlínicas estão com programas de saúde, que ajudam as pessoas que querem parar de fumar. Quem precisa controlar o peso também está sendo orientado. As inscrições já estão abertas. A Praça da Paz Universal, na Zona Noroeste, está passando por uma boa reforma. O pessoal da Prefeitura está trabalhando para deixar a praça do jeito que os moradores gostam. Para saber mais, é só acessar o Santos Portal. Até a próxima!